Como é que fala essa palavra em inglês? Hey guys, aqui é a Bi e aqui é a Gi E nós somos as gêmeas do inglês Teachers especialistas em descomplicar o inglês Pra você falar de uma vez por todas E no vídeo de hoje a gente vai te ensinar a pronunciar a palavra World, que é a dificuldade de muita gente Que tá aprendendo inglês Essa dificuldade se dá principalmente porque a gente tem Dificuldade, gente, de entender Como que a gente pronuncia esse R Junto com esse L Eu acho que esse é o ponto de maior atenção da palavra Mas pra facilitar, vamos fazer em duas partes Primeiro a gente vai falar sobre as primeiras três letras O, W, O, R E depois sobre as últimas letras L, D, beleza? Então vamos lá, quando você vê essas três letrinhas O que você tem que entender é que no inglês A gente quase que ignora o O Aí no meio, é bem comum em palavras Que tem essa configuração W, O, R A gente praticamente ignorar Por exemplo, word Work, a gente não fala A gente não dá tanta ênfase pra esse O É como se só existisse um W e um L E o somzinho fica E agora vamos pensar nas duas últimas letras O L e o D Gente, essas duas últimas letras Elas vêm linkadas com as primeiras três Pela letrinha L Então o R e o L vão ser justamente o ponto de dificuldade Como eu já tinha dito Você já aprendeu que o começo é W, W, W E agora você vai começar a dar o som do L Pra linkar tudo World, World, World World Tá vendo que no fundo você escuta o barulho do L Do L, que é a letra L em inglês Você percebe que a língua dá uma voltinha? World, World Justamente porque a gente configura esse som de L Então vai lá, fala com a gente World, World Inclusive, gente, repetir palavras que você tem dificuldade É uma ótima prática Porque você acaba escutando Fazendo aquele escuta atenta do Chadwick E tendo a possibilidade de melhorar muito a sua pronúncia Então, de novo, repete mais algumas vezes World, World A gente espera muito que você tenha gostado dessa dica de pronúncia E já deixa nos comentários próximas dicas de pronúncia Que você também gostaria de saber Take care Take care Tchau Legenda por Sônia Ruberti